E neste ano de 2018, a FAAR está realizando a 18ª edição das Conferências Multidisciplinares da Instituição. Este ano conta com o tema Direitos Humanos, Sustentabilidade e Cidadania. E uma das palestrantes que esteve presente no evento, que está aqui comigo hoje no estúdio, é a doutora Roberta Silva. Ela é professora assistente em Direitos Humanos na PUC de São Paulo e ela veio também fazer parte do lançamento de um livro com o nome Comentários aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Giro Cidade. Explica para a gente, para os nossos telespectadores, qual é o principal tema do livro que a senhora está lançando juntamente com o professor Dr. Wagner Balera. Me sinto honrada com o convite, muito obrigada. Esse é um tema muito pertinente, ele está na ordem do dia, é um tema que está sendo debatido em nível global. E essa obra veio justamente pontuar a questão dos direitos, das garantias relacionadas às pessoas humanas, que é a garantia, os direitos humanos eles garantem os direitos relacionados ao homem para que ele possa ter uma vida digna, uma vida de humanidade, no sentido de que a sua dignidade possa ser ladeada por esses direitos, tais como a saúde, a previdência, a assistência, a moradia, a cultura, o lazer. Então, são direitos que visam garantir as necessidades essenciais, as necessidades básicas do homem, para que ele possa ter esse convívio na sociedade de forma digna. Então, partindo desse pressuposto, nós colocamos o homem no centro, no status onde ele deve estar, que ele é o valor fonte dos direitos humanos, ele é o ator principal de todos esses direitos, tudo gravita em torno do homem, da sua importância na convivência da sociedade. E para que ele possa conviver de forma com que essas necessidades sejam supridas, é preciso todo um aparato para que esses direitos possam ser efetivados. Então, esta obra, ela vem de encontro a mostrar para toda a sociedade, para as nações, para os povos do mundo, a importância da preservação dos direitos do homem, tais como a sua liberdade, a sua dignidade, a sua igualdade, aí vem a questão da sustentabilidade, o meio em que ele convive, como disse o Papa Francisco, nós precisamos cuidar da casa comum, que é o nosso habitat, que é o meio onde a gente se desenvolve, o meio onde a pessoa humana, ela, vamos assim dizer, onde ela desenvolve todas as suas habilidades como pessoa. Então, essa obra vem como um programa, como uma agenda para o futuro, o que nós pretendemos para as gerações futuras sem comprometer, o presente sem comprometer o futuro. Então, o que é preciso pensar? Sobre o clima, sobre a fome, sobre as doenças, não é? Então, esses objetivos é justamente os direitos que são ladeados pelos valores essenciais da pessoa humana. Sim, por isso também o foco do tema é sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Porque, às vezes, as pessoas não entendem. Hoje, em todas as áreas, independente do direito, eu creio que em todas as áreas, se debate a sustentabilidade. E de que forma a sustentabilidade pode estar aí aderindo ainda mais aos direitos humanos? Então, porque a sustentabilidade é o cuidar, né? O cuidar. Vamos olhar para a nossa casa comum e verificar o que é preciso fazer para que não comprometa a sociedade hoje e as gerações futuras. Então, de que forma que essa sociedade pode caminhar para essa sustentabilidade, para esse cuidado com relação à água, com relação à flora, com relação à fauna, com relação às florestas, né? A importância disso, né? Porque nós sabemos que, atualmente, o planeta, ele já está numa situação, vamos assim dizer, de escassez. Tem regiões que não tem água. A fome está alarmante em determinados países do mundo, né? Isso é, inclusive, há reportagens nesse sentido, mostrando como que está a situação de determinadas pessoas numa situação de extrema pobreza, de exclusão social, sem acesso às necessidades vitais para que se possa ter uma vida digna. Então, o que a Organizações das Nações Unidas propôs? Olha, nós tivemos, antes dessa agenda 2030, nós tivemos os oito objetivos do desenvolvimento do milênio, que veio em 2000 para uma agenda de 2015. E aí, quando chegou em 2015, percebeu que era necessário aprimorar, que era necessário pensar numa agenda de maior complexidade, de comprometimento das nações, de comprometimento dos povos do mundo. Vamos cuidar da nossa casa. Então, essa foi a agenda 2030, que é um programa para o mundo, para que a gente possa olhar para o futuro, no sentido de que a gente pretende cuidar desse nosso habitat, de forma com que as gerações que venham futuramente, tenham condições de poder habitar o planeta. Sim. E, professora, hoje, com as redes sociais, a internet, a televisão, as pessoas, elas, cada dia, têm mais conhecimento. E o direito humano, os direitos humanos, é algo muito debatido aí nas redes sociais, mas muitas pessoas não têm conhecimento. Eu creio que esse livro, então, vem de anseio aí para quem quer buscar mais conhecimento, entender um pouco melhor sobre os direitos humanos, porque é o dever de todo cidadão, como a senhora mesmo falou, ter direito à água, cidadania, lazer, cultura. E eu creio que esse livro aí vem de encontro para quem busca conhecimento, saiba debater sobre esse tema de direitos humanos. Exatamente. É uma diversidade muito grande de temas. A nossa proposta foi justamente trazer uma linguagem para que as pessoas tivessem acesso a essas informações. No sentido de quê? No sentido de que a palavra-chave desenvolvimento viesse à tona para que as pessoas tomassem consciência de que nós precisamos do outro e que nós só nos aperfeiçoamos com o outro. Então, é necessário essa reciprocidade, é necessário essa cooperação das pessoas, umas em relação às outras, e das nações também entre si, porque tem que ter boa vontade, tem que estabelecer políticas públicas para que a implementação deste programa se efetive verdadeiramente, se concretize no âmbito da proposta que foi elaborada pela Organização das Nações Unidas. E pode ter certeza que nós vamos chegar em 2030 e teremos uma outra agenda para mais adiante, porque as necessidades, os riscos, eles vão surgindo. Nós estamos vivendo num mundo globalizado, onde a informação, onde as coisas acontecem muito rapidamente, as transformações, né? Mas eu acredito na pessoa humana, eu acredito no homem, e eu acredito que nós vamos chegar num nível de consciência de que vamos ter que nos unir para poder pensar no todo, na coletividade. Pensar no próximo, né? Isso. Doutora, é a primeira vez aqui dela no Estado de Rondônia, veio aí participar da palestra, fugindo um pouquinho aqui do nosso assunto, o que a senhora está achando do nosso Estado? Está achando aí da FAAR, que é uma das melhores faculdades de Direito do Estado de Rondônia? Então, eu vou fazer, colocar um ponto muito importante, que eu estou debutando no Estado de Rondônia e vim para comemorar a maioridade da instituição, que completou 18 anos, e me senti honrada com o convite, um povo muito acolhedor, hospitaleiro, e não teria nada a dizer, além de que estou muito gratificada com o convite. Amei o Estado de Rondônia. E que, com certeza, esperamos que a senhora tenha outras oportunidades de vir aqui trazer o seu conhecimento para todos os munícipes de Ariquemes. Com certeza. Eu vou ficar aguardando o convite. Ok, eu quero agradecer pela sua participação aqui no programa. Obrigada. Muito obrigada, é uma honra poder conversar com a senhora sobre esse tema tão importante que precisa ser debatido com mais frequências, que é sobre os direitos humanos. Muito obrigada. Obrigada. E esse foi, então, o nosso Giro Entrevista de hoje.